Toda a vitalidade da Dona Mércia para pedalar aos 80 anos de idade foi conquistada com muito treinamento e acompanhamento incansável dos alunos da Unifenas. A minha indicação é a melhor possível, né? Eu gosto muito da UAMB aqui, sou muito bem tratada e a fisioterapia que eu faço aqui me ajudou muito porque eu estava com muita falta de ar e me favoreceu bastante, melhorei bastante. Todos os pacientes que buscam atendimento gratuito de fisioterapia da Universidade precisam ter em mãos uma indicação médica para dar início ao tratamento. Em conjunto e com o auxílio de uma coordenadora, os alunos definem qual será o melhor tratamento para a reabilitação, como foi o caso da Isabel. Eu senti muitas dores no joelho e eu tenho uma falha na minha postura aí vindo para a Unifenas tudo melhorou porque com o apoio delas foi tudo melhor eu estou muito melhor na postura, meus joelhos já não doem mais eu estou outra pessoa. Não importa qual é a idade ou limitação de movimentos Os alunos estão preparados para oferecer o atendimento adequado e já são mais de mil pacientes atendidos pelos alunos. Nós atuamos nas áreas de ortopedia e traumatologia, pessoas com fraturas, pós-acidentadas, problemas de coluna, tendinite, explorão de calcânio, tem a parte da geriatria que é direcionada mais para melhor idade, os atendimentos. Nós temos também cardio-respiratório, onde vão tratar os distúrbios respiratórios e cardíacos. Área de ginecologia e obstetrícia, a gente trabalha pré e pós-parto, congestante, incontinência urinária, incontinência fecal. Nós temos também a parte de neurologia, tanto neuroadulto e neuroinfantil. Neuroadulto vai trabalhar com os pacientes que tiveram AVS, traumatismos cranianos e a pediatria trabalha mais com crianças com algum distúrbio de atraso motor ou alguma paralisia cerebral, distúrbios próprios da neuro. Mas não é só os pacientes que ganham com o atendimento. A Sofia é estudante do décimo período. Ela resolveu escolher o curso após ter uma experiência com o avô que precisava de cuidados. Hoje, prestes a se formar, tem a convicção de que o estágio é o melhor aliado. No estágio, a gente tem contato com vários tipos de pacientes, desde a geriatria até o infantil. Então, esse contato é importante para a gente definir qual o caminho que a gente vai seguir, desde a área respiratória até a área neurológica, que é uma área muito delicada todas as duas. Então, esse contato com o paciente, esse contato com as áreas, define, ajuda a gente a definir. O atendimento gratuito de fisioterapia da Unifenas completa em 2014 oito anos de existência. Uma área do campus foi toda estruturada para receber os pacientes. Essa ala aqui é a mais alegre, onde eles realizam o tratamento brincando. Pega para a gente brincar. E a mesinha, para tomar café? Cadê a mesinha? Fernanda, pega a mesinha. A criança que é ativa, a gente sempre trabalha esses exercícios lúdicos, para fortalecer o membro superior. A gente pede ela para jogar a bolinha para cima, para acertar a cesta. Trabalha o cognitivo e o movimento. Como é o caso do Davi. Hoje ele consegue dar os primeiros passos, o que alguns meses atrás não era possível. O diagnóstico já foi apontado pelo médico durante a gestação. E os exercícios auxiliam a realizar atividades simples de uma criança. E o diagnóstico dele é um pé torto congênito, que veio desde a gestação da mãe. Não sabe se é postural a estrutura dele, do posicionamento na barriga da mãe. Ou se veio na gestação, se ele foi gerado assim. Ele chegou aqui para a gente não conseguir engatinhar, só arrastava as pernas no chão e sem andar, muito menos andar. E hoje ele já consegue andar, apoiando no pezinho, mesmo com uma dificuldade, porque o pé dele ainda é torto. Mas ele consegue apoiar o pé no chão e descarregar peso. A Fernanda também precisou de sessões de fisioterapia para auxiliar na correção postural. Com o acompanhamento de fisioterapeutas, essas crianças voltam a sorrir e sem dor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.